Aliás, com essa calma, 7h29, vamos conversar agora com o José Roberto Lima, ele que é presidente do Sergipe Previdência. O que ele acha? Eu ouvi aí uma tal de caixa... Como é que é? Caixa de maldades? É isso? Caixa de maldades ou de bondades? Ou é uma necessidade? E por que provoca tanta polêmica essa questão? Presidente, seja bem-vindo, presidente José Roberto. Tudo bem? Concorda com essa afirmação? Caixa de... Como é que é? Caixinha de maldades? É uma pegadinha. O que é? Eu discordo totalmente, porque caixa de maldades é agir com irresponsabilidade do ponto de vista da gestão da Previdência. Hoje a Previdência tem um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de anos, um déficit crescente, porque talvez muitos gestores não tiveram a coragem de fazer o que se chama de caixa de maldades no passado. Então, é importante que as pessoas entendam, que a sociedade sergipana entenda, que fazer ajustes na Previdência é uma coisa que deveria ser natural. Nós temos hoje um regime de Previdência que tem 34 mil inativos para 26 mil ativos. E que tende a... Essa relação tende a piorar com o tempo. Então, saem muito mais pessoas do que entram no Estado. E isso gera um déficit crescente. Quem paga esse déficit? Na verdade, quem paga esse déficit são todos nós. Então, quando o governo deixa de colocar 1 bilhão na economia para outros setores, sou eu, sou você, são os nossos telespectadores. E também dos servidores que se defrontam a cada dia com risco de ter suas aposentadorias no futuro com problema de pagamento. Mas, presidente, na sua opinião, quais são as questões mais polêmicas? A discussão, obviamente, é ampla. Nós temos um tempo aqui cronometrado. Mas, na sua visão, o que incomoda tanto? O que talvez esteja incomodando mais é a questão do aumento da idade. Não há como fazer ajuste para reduzir déficit e elevar receita sem que as pessoas contribuam mais e por mais tempo. Essa é a lógica do regime previdenciário. Nós temos categorias que se aposentam muito cedo no Estado de Sergipe. As pessoas se aposentam com menos de 50 anos. Não há nenhum lugar do mundo em que pessoas se aposentam com menos de 50 anos. Há um custo e há uma necessidade desse ajuste. O que é importante, ninguém fica feliz em aumentar a contribuição, ninguém fica feliz em postergar a aposentadoria. Mas é necessário. Aquilo que nós pensamos há 30 anos atrás, que nós concedemos há 30 anos atrás, era uma realidade que não é mais hoje. Então, ou nós fazemos isso, ou empurramos com a barriga, como tem sido feito nas últimas décadas, e deixamos isso para o problema para a próxima geração. Só que esse problema já está aqui. Quando os sindicatos, que estão no direito deles, acho que faz parte do processo democrático, eles esquecem de dizer que eles deviam estar preocupados também com a solvência da Previdência. E esse ajuste deve ser feito pelas pessoas que fazem parte do regime previdenciário, que são tanto servidores ativos como os aposentados e pensionistas. Eu já ouvi muita solução para a Previdência com relação aos postos de petróleo e de gás que virão no futuro. E eu digo sempre, as pessoas querem receber seus salários em cotas de gás, cotas de petróleo, não. As pessoas querem receber seu salário em dia, em reais. E o esforço que o governo está fazendo é para garantir a solvência do sistema de Previdência, agora e no futuro. Nós vamos ter momentos decisivos agora na Lese. Qual é a sua previsão? O que você acha que pode acontecer? O resultado de toda essa questão? Eu acredito, e o que a gente tem observado em conversa com alguns deputados, é que a imensa maioria, quase todos concordam, que é necessário e urge fazer ajuste no sistema de Previdência. Se vai ser na intensidade que nós queremos, a Assembleia é um espaço democrático, e nesse espaço democrático onde as coisas acontecem. Mas eu não vi, salvo raríssimas exceções, um parlamentar dizer que não é necessário fazer reforma da Previdência. Todos admitem que a reforma é necessária, é urgente. Mas ser necessário é urgente, então nós temos que fazer. Agora, eu acredito que alguns pontos vão ser debatidos, talvez ajustados, faz parte do processo democrático, e nós, enquanto governo, vamos acatar essa decisão democrática. E com a sociedade, houve essa discussão mais ampla? Eu observei algum comentário nesse sentido. Eu tenho ouvido as pessoas comentando isso, mas a gente precisa discutir mais, precisa se ampliar mais o leque de possibilidades dessa discussão. Tem havido ou não, presidente? Eu estou participando de debates com sindicatos, inclusive com alguns que estavam na entrevista, desde o governo Temer, quando se aventou a ideia de uma reforma da Previdência. Os policiais, os magistérios... Então, há dois anos que eu estou debatendo sobre a reforma da Previdência. Você nunca se omitiu com relação a conversar com qualquer tipo de segmento que seja. Eu acho que a figura do gestor, eu acho que é isso que esse governo está se propondo, é assumir a responsabilidade de fazer algo, que com certeza não é popular, que com certeza gera um esforço maior do outro, mas que é necessário. Há dez anos atrás, nós tínhamos dois servidores ativos para um inativo. Hoje nós temos 0,8, ou seja, eu vou ter quase o dobro de servidores aposentados para servidores ativos. Como é que eu resolvo isso? E vira uma bola de neve. Já virou, na verdade, já virou avalanche. Praticamente fora de controle. Fora de controle. Então, o que nós temos que fazer, de certa forma, é ter a responsabilidade de fazer algo necessário para essa geração de aposentados e pensionistas e servidores e para a próxima geração. Eu digo sempre o seguinte, os deputados vão estar sendo responsáveis para construir um novo modelo de previdência. Que o modelo atual se esgotou, e é claro, isso não há nenhuma discussão a respeito disso, mas a gente precisa ter coragem para realizar as modificações que são necessárias. E digo mais, eu acho que essa questão de previdência no Brasil e no mundo, ela vai estar sendo discutida com muito mais frequência. O nosso problema é que, às vezes, a gente, por questões dogmáticas ou por outras questões, nós ficamos apegados a certos padrões de 30, 40, 50 anos atrás, que não funcionam mais. Então, acho que esse é um momento importante, eu diria, um momento histórico, para que nós possamos construir um presente e um futuro melhor para os servidores do Estado de Sergipe e para a população como toda, porque esse ajuste, na verdade, beneficia o cidadão comum do Estado de Sergipe, que hoje tem problema com infraestrutura, tem problema com segurança, com outras coisas aí. Esses recursos que hoje vão, de certa forma, sobrar dessa reforma, vão servir para que a sociedade sergipana também se beneficie. Esse é o papel do governo. Não é um papel simples, não é um papel fácil, mas que é importante de ser tomada a decisão. E que não é um problema sergipano. Nós, ontem, provavelmente, acho que 18 Estados já encaminharam a sua reforma de Previdência. Então, nós não estamos inventando a roda, nós não estamos vivendo numa ilha. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem um problema grave econômico em Sergipe, que se reflete nas finanças públicas, e a gente tem que tomar decisões. Então, o que nós estamos fazendo é agir com responsabilidade, com coragem, para tomar a decisão necessária, que deveria ser tomada no passado, mas, enfim, o que interessa é resolver esse problema no presente. O remédio é amargo, porém necessário. E uma outra coisa muito interessante, aqui no Balanço Geral, nós abrimos espaço, tempo, para todas as pessoas, todo tipo de vertente de opinião, de posicionamento político, enfim, todos, sem exceção. Conversando agora com o presidente, conversamos também com várias lideranças, pusamos aqui no ar, ao vivo, conversando e expondo da maneira mais democrática o seu posicionamento. Presidente, agradecendo a sua contribuição. Eu te agradeço. Tudo de bom e felicidade aí no projeto. Nós aguardamos, porque o que a gente pensa realmente é no bem comum. Exato. É só isso que nos interessa. Na verdade, não há vencedores nem perdedores. Eu acho que a sociedade sergipana será vencedora nesse processo. O nosso Estado precisa vencer. Com certeza. Presidente, Zé Roberto, obrigado. São 7 horas e 37 minutos.